BG Drone tá sobrevando a BR-101, uma imagem boa de se ver a BR-Livre, né? É ou não é? Dá um alívio isso daí, que eu vou te contar. Carlos Bortolotti, nossos olhos de águia nesse momento lá na BR-101, mostrando que o fluxo tá uma beleza e a terceira faixa, neste trecho aí que faz parte dos 5 quilômetros já liberados, tá funcionando muito bem, né? Hoje de manhã, bem cedinho, começou a expectativa. Eles iam oficialmente abrir às 9, mas decidiram abrir antes, porque o fluxo tava muito intenso, né? A Gabriela Milanese tá chegando, vai trazer mais informações pra gente, como é que vai ser daqui pra diante, até porque ainda há 10 quilômetros pra serem liberados. Na madrugada, a equipe operacional fez a retirada da sinalização e deu os últimos retoques para que na manhã de hoje o tráfego funcionasse nas quatro pistas. Uma para a entrada na capital e as demais em direção ao norte do estado. A etapa da obra que foi liberada hoje corresponde ao trecho que vai do quilômetro 210 até o quilômetro 205, do shopping continente até a entrada da Via Expressa, um dos principais acessos a Florianópolis. Mas toda a obra são cerca de 15 quilômetros de terceira faixa na BR-101. Conforme vai terminando a obra, nós estamos entregando. Agora os trechos, eles vão sendo entregues conforme o término. A nossa data contratual, é importante que deixe claro isso, é fevereiro de 22. Mas nós estamos tentando, e aí junto com as empresas, trazer essa data para novembro de 21. O que não é novidade é que as melhorias na mobilidade do local são reivindicações antigas. Tanto de quem usa a rodovia diariamente, quanto para quem chega durante a alta temporada. De acordo com um estudo feito pela concessionária responsável pelo trecho, agora com quatro pistas, a velocidade em horário de pico passa de 10 para 40 quilômetros por hora. Além disso, o estudo fala de um ganho econômico para os usuários da via. Nossos estudos apontaram que se a gente for computar dois anos de veículo parado, combustível, tempo do usuário, o benefício que o usuário está recebendo, seja o usuário da região, ou seja aquele de longa distância, trazendo a valor presente, dá quase 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais do custo de tudo isso que eu comentei, de combustível, de tempo, de acidente, de poluição, que vai reduzir com a terceira faixa. A Polícia Rodoviária Federal, que é quem monitora o trecho, garante que a finalização da obra gera mais segurança para quem transita no local. Essa abertura de mais uma faixa de trânsito, de fluidez no trânsito, é muito importante porque reduz o estresse do motorista. Nós temos aqui, na Grande Florianópolis, esse trecho que é primeiro ou segundo lugar no Brasil no maior número de acidentes e vítimas de acidentes de trânsito. Então, a abertura dessa obra, assim como a via expressa, vai facilitar a fluidez, aumentar a segurança e, com isso, diminuir o número de acidentes. Dos 15 quilômetros totais de serviços entre Palhoça e São José, mais de 9 quilômetros já estão com o pavimento concluído. Além disso, a obra prevê a adequação de 23 alças de entrada e saída da rodovia. E, até o momento, 19 já estão prontas.